Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui com o Far Cry Primal galera Para mais um episódio aí da nossa série, beleza? O último episódio foi bem bacana, a gente fez coisas pra caramba, beleza? Mano, então o negócio é o seguinte, se você tá gostando da série Não se esquece de tá deixando o seu like galera, que é muito importante mano Deixa aí o seu like, clica aí no botão de gostei pra tá fortalecendo, beleza? Ignorem aí a cocota soviando aí no fundo do vídeo, tranquilo? Por favor Vamos lá galera, ó Mano, lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo E já se inscreve aí, beleza? Ative o sininho pra sempre que sai vídeo novo Vocês receberem as notificações, galera Aqui a gente tem... Isso aqui galera, ó, bomba de ferrões Eu confeccionei no final do último episódio, beleza? Depois que eu finalizei o episódio Aí vocês não viram mano, mas agora a gente tem bomba de ferrões, beleza? Ali na frente galera, tem um poço avançado Eu vou tentar tomar ele e depois ir atrás lá do... Como que eu vou dizer? Nossa, onde a flecha foi mano? Ó, a flecha caiu em cima de mim de novo A gente... Cadê? Onde a parada caiu? Onde caiu mano? Oxi Cadê? Aqui ó A gente vai tentar tomar aquele negócio lá galera, o poço avançado E depois ir atrás desse windia perdido aqui galera Que cada vez aparece mais mano, ó Olha a Sayla onde é que tá Então vamos lá galera, ó A Sayla era pra tá lá na aldeia né mano Eu não sei porque ela tá longe assim Mas de boa, a gente vai descobrir mais pra frente Mano Eu não sei se a água daqui é igual a água do Far Cry 4 Eu só sei que eu tenho medo da água E tá de noite galera, vale lembrar que tá de noite Postos avançados Postos avançados são acampamentos hostis controlados por tribos inimigas Tome todos eles para tornar Horus um lugar seguro para os windias Postos avançados tomados podem ser usados como pontos de viagem rápida no menu mapa Eles também concedem acesso ao seu depósito de recompensas e mais aldeões se juntarão a sua tribo Após tomar um posto avançado, os recursos do inimigo serão enviados ao seu depósito de recompensas Use-os para melhorar ocas em sua vila Ok, vambora galera Ah, e detalhe galera Agora a nossa coruja também pode atacar Eu melhorei aqui uma habilidade da coruja E ela pode estar atacando, beleza Vamos pegar aqui mano Só que eu não sei se eu vou usar ela já para atacar nesse posto avançado aqui mano Deixa eu ficar aqui abaixado e chamar a coruja Olha isso galera Tem como a gente enviar a fera pela coruja mano Aí sim galera Ué, cadê os inimigos daqui mano Ó, acho que aquilo ali é alarme hein galera Eu não sei, eu acho que a gente tem que destruir Mano, até agora eu não consegui marcar nenhum inimigo galera Tô dando aqui uma volta pela ilha deles ó E não consegui marcar nenhum inimigo Ó, ali tem inocente cara ó Amigo preso mano, ó Se liga Beleza, vamos tentar salvar Ó, aqui os inimigos aqui galera ó Tão aparecendo pouco a pouco né Hum, biriba Ó, marquei mais um ali Tem é, tem inocente preso Inocente não né É inocente mesmo Pessoa no, é, o índia preso ali entendeu galera A gente vai salvar todos eles mano Cara, essa cocota aqui em casa tá me fazendo um Tá me dando um ódio velho Ó, tem como a gente matar aquele cara ali Vamos matar, ó Caraca galera, olha a coruja mano Matei o primeiro Ó, avisa, a coruja está voltando Chegará em 76 segundos Mano do céu Vamos chegar aqui e definir então né Ó, posto avançado do Rio Pais Mano, esse cara aqui vai tomar já ó Caraca mano, matei ele galera Matei ele, só que Os pessoal já estão alertados que a gente tá aqui mano Vamos esconder Vamos esconder Eu não sei galera Eu preciso de 8 Eu preciso de 8, eu só tenho 2 Beleza Então vamos chamar aqui é Eu tenho a onça cara Não, não tenho a onça Eu só tenho esses 2 aqui agora no momento Então vamos chamar o leão né galera Já chamei o leão e ele tá aqui pra me ajudar Ele tá aqui comigo já, ele aqui ó Bravo mano, leão raro A coruja já tá de volta galera Vamos pegar a coruja aqui de novo Vamos descer com ela Mano, eu nunca tô... É a primeira vez que eu tô tentando Pegar um posto avançado aqui Eu não posso atacar esse cara mano Esse daqui eu posso Já era pra ele A coruja é até grande né velho Aí a coruja mais uma vez Tá incapacitada de nos ajudar Nossa, olha onde eu mandei a feira galera Olha onde eu mandei a feira mano Vou começar a descer aqui Peguei o Takap Toma, toma Já era galera Agora todos estão alertados mano Eles estão alertados agora do perigo Vai lá, pega, 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 pega Toma, na cara Só fica... Solta, sai, 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 sai Quero te dar um abraço agora não Olha lá galera ó Chamar inimigos próximos mano Ali ó, eu vi mano Sabia que... Eu tenho que destruir isso aqui galera Eu não sabia velho Pega, 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 pega Pega ele, pega ele, pega ele Nossa, boa maluco, boa Olha lá galera ó Os inimigos próximos estão chegando Deixa eu pegar aqui bomba de ferrões E tacar neles, toma Taquei lá galera ó Bomba de ferrões nele Se ligou Caraca Agora a treta Sua fera não pode alcançar o alvo Beleza Caraca mano Me dá minha lança aqui Cadê minha lança? Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Nossa, toma na cabeça mano Me dá minha lança aí Aí galera ó Tomamos o posto avançado mano Eu acho né Sim mano ó Conseguimos tomar o nosso primeiro posto avançado aqui no jogo galera ó Falta 14 agora mano ó Conseguimos 500 aí de XP mano Beleza Vamos pular isso aqui Tranquilo mano Vamos aqui ó Pegar as coisas desse cara Vamos agora pilhar os nossos inimigos né mano Pegar É Suprimentos aí Algumas coisas que a gente precisa Igual o ingrediente Aqui ó Pote de argila Aqui tem mais um Opa Deixa eu curar aqui a minha fera mano Toma aí Oxa Nossa senhora maluco O bichão é habilidoso galera Nossa fera aqui é habilidoso mano Cadê ó Vamos pegar aqui Beleza Não vou perder muito tempo aqui não galera Deixa eu procurar aqui mano Pegar Eu não vou ficar pegando os trem todos desses caras não Você ligou todas as coisas Deixa eu entrar aqui que eu sei que tem um negócio aqui ó É Abrir depósito Até hoje eu não sei usar esse depósito galera Então deixa aí Deixa ele aí de boa Aqui a gente pode descansar Tranquilo galera ó Liberamos o nosso primeiro posto avançado Beleza Então vamos vir aqui atrás mano ó Do malucão né mano Desse cara ali ó Dificuldade Deixa eu ver a dificuldade Média É o hogar O confeccionador Vamos lá Vamos pegar a madeira aqui E a minha fera vai comigo Viu galera Minha fera vai comigo Que eu preciso dela Roda que a gente vai ter que nadar Isso mesmo Aqui ó Vamos atravessar por aqui Deixa eu ligar Ó um jacaré ali galera Primeira vez que eu vejo um jacaré mano ó Primeira vez que eu vejo um jacaré Então não vou mexer com ele não Ali tem outro ó Tem que tomar cuidado Que esse aqui tá lotado de jacaré Tem uma fera por aqui mano É uma onça Ai mano eu não tenho onça Eu não tenho onça galera Deixa eu liberar minha fera Eu não tenho onça cara Eu quero aquela onça Eu quero aquela onça Ai 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 Caraca mano Não vem cá onça Vem cá oncinha Vem cá Vem cá Deixa eu tentar domar ela galera Vamos domar Ó A bicha tá baixa Tá brava mano Tá louco Galera Eu tô falando tudo errado mano É por causa desse aparelho Que eu coloquei na parte inferior Cara Eu ainda não tô acostumado Chega de afagar né Chega Ai agora eu tenho uma onça Pra ajudar a gente galera Ó Vamos lá oncinha Boa mano Cada Eita Cada Cada episódio que passa A gente tá dominando Tá pegando Um animal novo né cara Isso é bom Será que eu consigo derrubar Isso aqui batendo aqui Não Tem que só tacar a flecha mesmo né Cadê minha flecha Minha flecha já caiu aqui mesmo Beleza Temos carne galera Deixa eu pegar o tacap aqui Lança Vamos confeccionar a lança E vamos com o tacap Galera Não se esqueça De tá deixando Que isso Vai vir Vai vir Vai vir Vai vir Vai vir Galera Não se esqueça De tá deixando o like Pra tá fortalecendo não Opa Deixa eu esfolar esses animais aqui Que eu não sei Quanto que eu vou precisar Da pele deles E depois É melhor esfolar agora Do que ficar procurando depois Né galera Cadê o outro O outro tá por aqui Não tá Cadê o outro mano Sai daí onça Você tá me atrapalhando São dores galera Beleza Ali embaixo tem outro Só que eu não vou descer lá não Vambora 300 metros lá do outro cara Estamos chegando galera Eita mano Sobe aí Sobe aí tacar Tá me tirando A gente tá a 100 metros Aqui do malucão Que a gente vai ter que Recrutar ele Né mano Pra nossa aldeia Um índio perdido Vamos olhar aqui Olha ali ó 70 metros O outro O anterior do episódio passado Fez a gente caçar um urso Pra ela galera Vocês viram? Quem viu aí mano? Como que eu desço ali cara? Deixa eu só pegar Essa madeira aqui Eu acho que é pelo Por onde eu passei ali Que eu desço mesmo Não precisava nem De eu vir pra cá Ou sei lá Deixa eu descer aqui ó É vamos entrar Tô entrando mano Simplesmente entrando Deu a opção De a gente fazer Alguma coisa aqui Eita Olha o cara Tá mijando em mim Que tiração Olha isso Olha isso Poxa o cara Preso A gente tá preso galera Fuja da caverna A minha fera Tá aqui tadinha Tá presa comigo Caraca E a gente A gente vem ajudar os caras E os caras fazem Um trem desse com a gente Pera aí Fera Eu não tô bom pra te dar carinha Agora não mano Ardózia Por onde eu vou fudir Da caverna galera O que é isso aqui mano Isso aqui é coisa Que pode queimar É Mano Como eu vou fudir Da caverna Ah aqui mano Eu tenho que queimar aqui ó Vamos esperar queimar Afasta aí fera Deixa queimar aí Pra gente pular mano É não É não Né não Né não Bonitona A onça pintada galera Aqui agora eu acho que a gente consegue descer Caraca mano Sobe aí Sobe aí Beleza Agora a gente saiu daquela caverna E caiu nessa caverna mano Uma outra caverna Ou seja A diferença foi de nenhuma Pra quase nada Ali a gente tem que subir Só que a gente não tem garra Né Então seja A gente tá meio que lascado Ah sério mano Cadê minha fera Aqui pra me ajudar Deixa eu matar essa daqui Deixa eu esfolar ela Que eu não sei Se eu vou precisar da pele dela E aí mano Ó Que que eu vou fazer aqui galera Deixa eu procurar as coisas aqui né mano Tem que dar um jeito de sair Que que é isso aqui cara Uma águia Aqui eu não sei Eu acho que a gente tem que botar fogo É isso É isso aí queima Deixa eu apagar E deixa eu ver se tem alguma coisa aí Deixa eu ir olhando aqui Enquanto queima galera Eu vou procurando mais coisas aqui mano Eita lá Tem minutos queimados Tá Mas agora o que que tem aqui Nada Queimei porque Ai ai Queimei pra pegar fogo mesmo Mano Me ajuda velho Como que eu vou sair daqui galera Sobe aí Deixa eu ativar aqui Visão de caçador A minha fera tá lá em cima Não tem como Vim aqui Nada velho Nada galera Eu não tenho mano A parada lá Que dá pra gente subir Que no caso Cadê Habilidades Que que a gente ia precisar Aqui ó Confecção A gente ia precisar Disso aqui ó Garra de escalada Bloqueado Você ainda não tem Garra de escalada Avance missões Do cara aí né mano Pra gente Desbloquear A garra Vou sair botando fogo Nisso aqui tudo galera Quem sabe eu acho Alguma coisa aqui Depois que eu terminar De queimar Essa miséria toda Não é Vamos botar fogo Então Que queima tudo Vou colocar tudo Pra queimar mano Aqui tá queimando Até agora Velho Desbloqueia A garra de escalada No menu Confecção Pra usar Beleza Mas eu não tenho Desbloque Não tem como Desbloquear agora Porque eu preciso avançar As missões desse cara Aqui pra gente Desbloquear a garra Eita Vamos olhar se aqui No fundo tem alguma coisa Galera No fundo aqui Da água Você ligou Tem um tronco Aqui de boa Tem como a gente Passar aqui ó Ah mentira Que eu tinha que Passar aqui Velho Mentira né Sobe 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 Não A gente saiu No mesmo lugar Esse aqui é só Só faz o contorno Caraca Galera Eu vou ficar preso aqui Eu não sei o que Que eu tenho que fazer Mano Vou ficar preso aqui ó Debaixo d'água Não tem nada Aqui em cima Também não tem nada Ó Parece que as coisas Terminaram de queimar aqui Se ligou Aqui tudo queimado Nada Nada Aqui também Nada Nada Ó Essas pedras Quebram Nada aqui também Galera Ah mentira Mas eu passei aqui Não deu nenhuma opção Mano Olha aí a garra de escalada Aí galera Você encontrou Uma estranha Porém útil Ferramenta Procure por ícones É No caso de A garra de escalada Para escalar E se balançar Para chegar a lugares Mais altos Aproxime-se Até ver a solicitação De escalada Então segure o X Para prender a garra Você pode trocar De um ponto De escalada A outro Sem sequer Tocar o chão Beleza Olha para você ver Galera Ô mano Vocês estão de prova aí Que eu passei aqui Eu quebrei isso aqui tudo E não deu opção De nada Mano Ah merda É aqui agora Ó Olha lá Agarrar Nossa velho Olha isso Meu Deus Mano Eu ia ficar ali Velho Ainda bem Que eu fiquei rodando Há muito tempo Sabe o que eu estava Pensando em fazer Eu estava pensando Em me matar Para ver se eu voltava Lá em cima Entendeu Com a fera Aí eu acho Que eu ia Eu tipo Estava na minha mente Tinha que pegar Alguma coisa Lá em cima Vamos ver Se tem alguma coisa Aqui Ai ai Estou pegando fogo Poxa Não tem nada Aqui não Aqui ó Ardose Aqui ó Vamos agarrar Mais uma vez Galera A fera Já está comigo Agora Como ela vai lá Eu não sei Não sei Se a gente Tinha que descer Lá Ou não Tem algumas coisas Ali né mano Hum Não Não vou descer lá Não galera Vamos embora Daqui mano Porque pelo amor de Deus Eu não estou aguentando Mais ficar nessa caverna Vamos descer Caraca Olha isso Tem onças aqui E não são só uma não mano São três Tá Agora Pera aí Que eu tenho que pensar agora Eu vou saltar E vou correr Beleza Vou saltar E vou correr Aí Ai meu Deus do céu Pra onde eu vou Sobe aí Sobe aí Sobe Sobe Caraca Mané Aqui eu estou seguro Não sei galera Não sei Não sei Não sei É Só que estou mais seguro Do que lá embaixo Com as onças Deixa eu pegar Essa lança Aqui Ó Acertei Ah Eu quero Minha lança De volta Cheguei Oxi Ai ai Lazareta Nossa Vem também Vem também Matei as três onças Galera Beleza Vamos esfolar aqui Três peles de onça pintada Ainda bem que a minha onça Não viu isso aqui Tadinha Senão ela ia ficar Triste Matei as amigas dela Beleza Vamos dar uma olhada Por aqui Isso aqui é o dan Isso aqui sim é o dan Tá Agora onde eu vou Ali Era para eu ter subido ali Eu subi do outro lado Pega Pega lá a outra também Pula Aí Saímos da caverna Galera Aqui ó Preso Concluído Pelo amor de deus Tá louco Agora eu vou ter que voltar lá E falar com aquele doente Daquele cara Será que ele tá aqui perto Deixa eu ver É ele continua aqui Eu vou tentar ir lá Falar com ele agora Galera Ai 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 Nem olhei se tinha algum jacaré Aqui E já cheguei pulando A minha onça já tá na minha cola Aqui De novo ela aí Filha eu matei Filha Amiga Eu matei Algum Eita mano Sobe Eita cara Tá drogado mano Bixaguado Deixa eu pegar essas ardores aqui Eu tive que matar um Pessoal da sua família ali Tá Você não fica bravo comigo não Foi pra me sobreviver mesmo Vamos olhar aqui galera Oxi Aqui Eu passo aqui Vamos ver O que que tem aqui Que esse cara O que tem aqui O que temotomia O que tem aqui O que tem como Tô 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 will Tô Is o Mar optimization Ele Du Eita, as cabeças dele é de que? Tá, né? Sangue de oros. Galera, isso aqui já é outra missão. Eu vou deixar pra fazer no próximo episódio, porque isso aqui já tá muito grande, beleza? Então, mano, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo aí, não se esqueçam de estar deixando aquele like, se inscrevendo aí no canal se você ainda não for inscrito e ativando o sininho pra sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, beleza? Mano, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Tchau, tchau.